Quando eu streamo Final Fantasy, tem muita gente que fica indignada da forma que eu jogo. Ah, isso aí, os caras que ficam controlando a stream no banco de trás. É, e fica tipo, ah, por que você não foi no teu lugar? Ah, por que você não arruma a sua barra? Eu falei, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ir apenas jogando. Quando eu me deparar com algo que me matar e que me dê game over, aí sim eu vou me preocupar em arrumar as coisas. Mas eu gosto de ir curtindo, só indo pela história. Então eu fico tipo, ah, eu queria jogar o Tactics, rejogar o Tactics. Só que aí eu penso, poxa, eu podia jogar o Tactics, fazer isso aqui, né? Fazer famugas? Aí vem uma voz falando, e aquele Final Fantasy VIII, hein? Aquele Final Fantasy IX em aberto. E o Nibia Flight que você começou, mas ainda não chegou nem no Ravensford. Eu fico, tá bom, vou jogar Final Fantasy VIII. Aquela incrível sensação de você estar jogando, por exemplo, um Final Fantasy VII em stream e ter aquela pessoa maravilhosa no seu chat gritando com você. Como assim você equipou a matéria de gelo com a Tifa? Isso não é otimizado. Otimizado é botar... Todo mundo sabe que gelo é no Barrett. Todo mundo sabe. Como é que você não sabe? Aí começa. Nossa, eu tive uma treta dessas recentemente, que foi no Fantasy VIII. porque eu tinha acabado... Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é a cidade que você vai lá falar com o pai da Rinoa para impedir a ideia. E você tem que enfrentar os brothers antes. Só que eu nem entrei na cidade e a galera já estava falando, vai enfrentar os brothers. E eu, obviamente, não peguei o mapa. Fui lá, tomei no meu cu. Fazei o mapa. Falei, vou pesquisar o mapa na internet. De antes, peguei o mapa. Aí apareceu o cara. O maluco falou, ah, você tem que fazer tal coisa. Ah, faz isso daí. Faz não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eu já tinha falado antes desse cara aparecendo no chat. Eu não vou fazer o que vocês estão me falando. Eu vou seguir fazendo o meu mapinha aqui na minha mão. Por causa que eu tenho muito disso. Que eu gosto de anotar o que eu estou fazendo. E criar um mapa na mão e fazer uma estratégia aqui. E eu estava jogando. Aí o cara começou a ficar indignado. Que eu era mais uma que ignorava o chat. Aí eu virei para ele e falei, amigo, eu estou lendo o chat. Eu só estou te ignorando de propósito. O problema não é o chat. O problema é você. Exato. Aí ele começou a ficar indignado com tudo. Ah, esse daqui não sei o que lá. Esse daqui não sei o que lá. Esse daqui não sei o que lá. Ah, essa galera chata que não para de reclamar. E aí ele começou a ofender as outras pessoas. Que um cara simplesmente falou, cara, para de ser chato. E aí você, isso aqui. Começou a xingar um cara aleatório. No meu chat eu falei, mano, eu aturo você sendo chato. Mas você sendo mal educado com restos dos meus mugos, não. Tchau. Bona hora. Porque o problema, ainda assim, o problema é que, tipo, eu sempre gravei os gameplays, gravei e nunca streamei. E aí sempre tem aquele negócio de, tipo, ah, como eu sou dona de um canal, de um site, tudo voltado a Final Fantasy, a pessoa assume que eu virei o deus, a deusa, a nova Wikipedia ambulante. Que eu conheço bastante Final Fantasy. Se você falar sobre qualquer um, eu provavelmente vou conhecer os personagens, tá? Mas não quer dizer que eu vou entender todos os Final Fantasy milimetricamente. Até o mesmo set. O set, eu sou apaixonada pelo set. Mas se você chegar e falar assim, olha, se você combinar essas duas matérias, você tem tal efeito. Talvez eu não saiba. Porque é um negócio que eu joguei há muito tempo. E aí vem uma galera totalmente indignada, tipo, como você tem um site, um blog de Final Fantasy e você não sabe que você é indo tal coisa a tal minuto do dia, você vai encontrar tal coisa. Eu fico, tipo, porque eu sou humana? Calma aí, João. Para essas pessoas, não importa que você sabe quem é Cisney. Isso não é importante. A vasta maioria desses imbecils nem sabe quem é essa menina. Mas o fato de que você não sabe o combo com a matéria X, com a matéria I, só se você equipar essas três matérias, você ganha 17% a mais de dano, ao invés de apenas 15. E você tem que saber isso. E esse é o tipo de coisa que, às vezes, a gente quer jogar um jogo que a gente ama, mas tem aquele pedacinho do cérebro falando, você vai passar por isso. E esse é o tipo de coisa que a gente ama, mas tem aquele pedacinho do cérebro falando, você vai passar por isso.